Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre os principais sintomas de um infarto. Você já viu alguma pessoa infartando alguma vez na vida? Já presenciou? Pois deixa aqui no comentário se você presenciou o momento em que uma pessoa infartou. Eu vou falar aqui dos principais sintomas que uma pessoa que está infartando, ela sente. Então, para que você fique de olho e que se acontecer com você, você tem que correr para o hospital. Tá bom? Então vem comigo e roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, hoje eu aproveitei aqui o intervalinho, né? Estou aqui na cidade de Itu, trabalhando aqui na clínica da cidade. Aproveitei esse intervalo entre um paciente e outro, para poder gravar esse vídeo. E falar um pouco mais dos sintomas do infarto. Apesar de a gente falar bastante, o médico tentar alertar a população, a hora que a gente pergunta para o paciente se ele sabe quais são os sintomas de infarto, a grande maioria fica parada e pasma e não consegue responder o que a pessoa realmente sente. Então, eu vou alertar vocês para que vocês fiquem atentos e caso ocorra com alguém da sua família ou até com você, seja, fique esperto e leve a pessoa imediatamente ao hospital. Então, vamos lá, sem mais delongas. Quais são os principais sintomas? O principal sintoma, com certeza, é a dor no peito, né? Então, qual que é a dor clássica, aquela dor típica do infarto, aquela dor que acontece com a grande maioria das pessoas? É aquela dor que ocorre do lado esquerdo do peito, é aquela dor em aperto, é aquela dor que pode ocorrer também em queimação, parece que alguma coisa está queimando. E, geralmente, a dor, ela se irradia para a parte interna do braço esquerdo. Ela pode se irradiar aqui, para a região do pescoço, ela pode se irradiar aqui para a região do queixo, ela pode se irradiar, essa dor em aperto, aqui para a região do estômago também, principalmente quando entope a artéria aqui da coronária direita, que ela corre aqui por baixo, né? Então, é aquela dor em aperto, em queimação, que dura mais de 20 minutos. Geralmente, o paciente chega no hospital pálido, você olha para ele assim, ele está branco, está branco, ele está sudoreico, você passa assim a mão na pele dele, ele está suando frio, assim, você coloca a mão no braço dele, ele está suando frio, né? E ele está quietinho, geralmente. Aquela pessoa que chega com transtorno de ansiedade, nervosa, em pânico lá no hospital, ela já chega toda espalhafatosa, gritando. O paciente de infarto, não, o paciente de infarto, ele chega quietinho, com a mão no peito, doutor, não estou passando bem, chega suando, referindo aquela dor. Então, a dor, em algumas vezes, pode irradiar para as costas também, principalmente quando pega a coronária circunflexa, né? Então, essa é a principal característica. Também vem acompanhada de náusea, muita gente que chega infartando, ela também chega vomitando, né? Então, essa é a característica da dor típica. Então, decora, vocês entenderam, então, essa dor. Outro sintoma que pode ocorrer durante o infarto é a falta de ar. E você imagina que o coração perde a capacidade de bombear durante o infarto, porque aquela região do coração está parada. O que vem antes ali do coração são os pulmões, né? Então, muitas vezes o paciente tem uma insuficiência cardíaca aguda, por exemplo, e começa a encharcar o pulmão de líquido, que é o que a gente chama de edema agudo de pulmão, e começa a sentir falta de ar. Ou, às vezes, mesmo antes de encharcar com o pulmão ainda limpo, o paciente pode se referir, junto com a dor no peito, uma sensação de falta de ar intensa, tá? Então, essa é uma outra queixa também. Tem queixas menos frequentes, por exemplo, palpitação, sensação de tontura, tem gente que tem até desmaio por conta de arritmia. Porque o infarto também, ele gera uma região propícia até a arritmia cardíaca grave. As taquicardias ventriculares, a fibrilação ventricular. Aí, o paciente, muitas vezes, ele já chega em parada cardiorrespiratória, né? Isso que eu falei. Grande parte dos pacientes, eles nem chegam ao hospital. Eles já morrem em casa. Quantas vezes já não viu o relato? O paciente, o parente meu, ele dormiu. A hora que a gente foi acordar ele no outro dia, ele estava morto, né? Provavelmente, ele teve uma morte súbita. Será que foi arritmia? Será que foi infarto? Mas, enfim. O que você tem que estar atento sempre é no sintoma mais clássico, na manifestação típica. Que é essa dor típica no peito que eu estou te relatando. Existem alguns casos, principalmente em mulheres, idosos e diabéticos, em que o paciente, aí sim, tem essas outras manifestações que eu te falei. Então, não raro, né? Cansei de pegar paciente também, infartando. Por isso que a gente tem que ter o feeling, tem que ter esse bom senso. Eu cansei de ver gente no meu plantão infartando. Ah, está com dor no peito? Não. Mas aí a pessoa chega só com falta de ar, só pálida e sudorei que não sabe nem referir direito o sintoma. E aí, a hora que a gente examina, a gente já começa a imaginar que pode estar infartando. A hora que faz o eletro, faz o diagnóstico. Ou nas troponinas, nas enzimas que a gente pede, enzimas cardíacas, a gente vê que o paciente está infartando. Por que que é importante você ir logo para o hospital quando você infarta? A gente costuma falar que tempo é músculo. Então, cada minuto que você passa o infarto, o que é um infarto? É quando ocorre o entupimento completo da artéria do coração. Imagina que foi lá o processo de aterosclerose, acúmulo de gordura. De repente, essa lesão ficou instável. Essa placa se rompeu, formou trombo e plaqueta, entupiu. Toda aquela região que está entupida após o entupimento, ela começa a entrar em sofrimento. Quanto mais você demora para ir no hospital e abrir essa artéria, mais vai ser a chance de piorar o sofrimento dessa musculatura e até você perder essa parede, morrer aquela parte do coração. E a gente sabe que as lesões do coração, elas são irreversíveis. Então, uma vez que você tem o coração, aquela região que era um músculo, ele virou uma cicatriz, ele não volta a ser músculo de novo, entendeu? Então, a gente tem que cuidar. Então, o tempo é músculo. Você tem que chegar ali em até três horas. O ideal é uma hora e meia, mas se você chega em até três horas, é capaz de que aquela região muscular ainda sobreviva. Passou de três horas, começa a perder tecido, começa a perder musculatura do coração. Então, logo nos primeiros minutos em que você infartou, se você for atendido, o médico vai lá e te dá as primeiras medicações, te encaminha logo para fazer um cateterismo e uma angioplastia, é pouco provável que você vá ficar com alguma sequela. Já você, ah, dormiu, achou que estava uma gastrite, estava com uma dor aqui na boca do estômago, não foi no hospital e no outro dia resolveu ir. Na hora que a gente faz o eletro, a gente já vê que tem a onda Q, que a gente fala, onda Q patológica, quer dizer, toda aquela região do coração já foi perdida, já perdeu a musculatura do coração. Nesses casos, muitas vezes, a gente nem indica, pode nem indicar o cateterismo, porque aquele pedaço do coração já morreu, né? E aí as sequelas ficam maiores. Você imagina aqui, você pega, dependendo da região, você pega ali uma artéria que chama descendente anterior, que é uma artéria que irriga quase metade do coração. Aí você entope o comecinho dela. Se por um acaso você sobreviver e você não fizer uma intervenção logo, a chance de você ficar com uma sequela no coração é muito grande. Então, por isso que é importante ficar atento nos sintomas, tá, pessoal? Então, sintoma de dor clássica, dor típica, é a que ocorre na maioria dos casos, você tem que saber, decora, tá? Bom, pra quem não sabe, né, eu tô atendendo hoje aqui em Itu, aqui em São Paulo, tô morando agora em Dayatuba, que é pertinho de Campinas. Daqui a pouquinho tá pronto o nosso consultório também, que tá em reforma plena. Tô fazendo os atendimentos via telemedicina pra todo o Brasil. Então, você lá do Maranhão, Piauí, muita gente fala nos comentários, ah, doutor, que pena, gostaria tanto de ser atendido, mas eu moro tão longe. Agora não tem desculpa mais, pessoal. Eu faço atendimento via telemedicina pra todo o Brasil. Eu vou deixar o link aqui pra quem tiver o interesse, a necessidade de agendar a consulta com o cardiologista. O que mais? É claro, né, até demorei pra pedir, mas se você gostou do vídeo, se você achou interessante, eu quero que você dê o like. É importante, pessoal, que você clique ali no gostei, que você se inscreva no canal, que quando você se inscreve no canal, isso ajuda a fortalecer, espalhar mais conteúdo pras pessoas que ainda não conhecem. E que você clique ali no sininho, ali no YouTube, se for no YouTube, no Facebook não tem, mas no YouTube tem o sininho pra você clicar. E aí você vai receber todas as notificações de todo vídeo novo meu, tá, pessoal? Já falei sobre trombose, falo sobre insuficiência renal, falo sobre ansiedade, depressão, colesterol elevado, triglicérides, diabetes. A gente, é claro, tenta focar mais no coração, mas a gente engloba toda uma saúde do corpo. Nesses tempos eu fiz um vídeo também sobre alguns tipos de câncer, que são os cânceres mais raros, também a gente fez vídeos sobre isso. E não esquece, pessoal, pega o vídeo, clica ali no compartilhar, compartilha ali no teu grupo de WhatsApp, de Telegram, é importante, pessoal. Às vezes um vídeo desse que você divulga, a pessoa fica esperta, que a dor no peito dela pode ser no coração, ela corre pro hospital e salva a vida dela. E pra você compartilhar o vídeo é de graça, é só você apertar dois botões ali, você já compartilhou. Tá ok, pessoal? Bom, então vou ficando por aí, né? Qualquer dúvida vocês deixem aqui abaixo nos comentários, não fiquem bravos de não responder todo mundo. São mais de mil e... Pegar no Facebook e no YouTube, são mais de mil e quinhentas perguntas por dia. Então muita gente lá fica brava, mas o doutor não responde nada. Não responde porque não dá tempo, pessoal. Tem que trabalhar também. Tá? Então vocês deixem aí, que depois a gente vai continuar com a nossa série perguntas e respostas. E aí eu vou respondendo a grande maioria dos questionamentos. Que eu pego aqueles questionamentos que tem, né? Em maior quantidade já respondo todo mundo. Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço.